Como foi a tua experiência na máscara? Pá foi bem fixe ver que se por acaso Eu gostei muito mano Eu tava bem nervoso Tipo nunca tinha cantado na vida Mas... Mas foi uma experiência mesmo positiva Aprendi boa essa e boa da minha zona de conforto Windocarlina Loureira é assim tão bonita Pessoalmente como é de TV Yeah, ela é muito giro Pá sabem que em vídeo não dá muito para esconder Se as pessoas são bonitas ou não Uma cena é fotos às vezes Mas em vídeo Tudo o que é tipo transmitido Mas rapaz Se calharmos também nesta live Meia noite já Porque eu quando fizeste a máscara Pensava que era o Gosha Pensavas que eu era o Gosha? Porra! Estou a dizer que tenho uma voz parecida ao Gosha? Rapaz Portem-se bem Live um pouco de parada Não Catarina Abrimos um bónus Tivemos umas conversas Foi a live de hoje Catarina Foi a live de hoje Também estive sozinho hoje Não tenho aqui ninguém Mas está-se bem Este vai ser o último mês em que vamos ter lives Em que eu possa estar sozinho A partir do próximo mês Há muita coisa que vai mudar Ahm... Estás um bocado moro? Estou bué cansado Afonso tenho que vir-me aqui dormir eu acho